E quando voltaram do paraíso, quando regressaram às vossas vidas, o que é que sentiram? Imagino que o Carlos tenha sentido, claro, a falta da Cidália, senão não teria vontade de levar os votos. Sim, e a primeira coisa que fizemos foi, convidei-a logo para vir almoçar a minha casa e ela fiz logo ali um almocinho, que ela gostava tanto do frango recheado, e eu fiz ali um franguinho recheado, que ela adorou. E aí pusemos tudo, estávamos só os dois, conversámos, sem câmara, sem ninguém, sem pressões. E pronto, e a gente chegamos à conclusão que vamos ficar amigos. Claro. Ela vai ter aqui um amigo para sempre e eu tenho da parte dela também. Mas seriam mais por si, Carlos? Seriam mais do que amigos? Sim, sim. Na altura, sim. Agora, pronto, agora já somos amigos, agora já ultrapassamos. Já se passou aquela... Já passou essa fase. Mas gostaram da experiência. Adorámos. Eu adorei, adorei. Eu voltava já, eu ia já para lá outra vez. Com a Cidália. Com a Cidália. Bom, mas agora continua então a vossa amizade e até um dia, não sabemos se... Quem sabe? Se voltam a encontrar no outro país. Quem sabe o que é que vem por aí. Será numa ilha mais perto daqui? Sim, por exemplo. Ou será numa cidade, ou uma aldeia, uma vila, onde for. Desde que feliz.